Vem aí, Léo! Vem aí, galera, linda! Ih, caramba! Cadê? Muita gente bonita tá aqui hoje, hein? Oi! Ô, Léo! Ô, Léo, pra você eu tiro o chapéu. Quantos você tem, Léo? Eu fiz 10. Fiz 10? Já tô velha, hein? Mas tá namorando já. É claro que não, ainda tem que estudar, né, gente? Gente, primeiro de tudo. Que, mas tem um monte de menina que estuda e namora. Ah, mas essas daí eu vou te contar, hein? O que que você vai me contar? Ah, nem vou falar, não. Não? Você mora onde, Léo? Você mora onde? Eu moro em São Bernardo. São Bernardo. Seu pai trabalha lá? Sim. O que que ele faz? É motorista. Seu pai é motorista? Sim. Tá bom. Então fala boa tarde, auditório. Boa tarde, auditório! Boa tarde! Tá achando que tá fraco isso daí? Boa tarde! Boa tarde! Agora sim. Agora melhorou, não melhorou? Mais ou menos, né? Tem que mandar. Vem cá, você vai cantar o quê? Eu vou cantar Você Me Conquistou. Eu? Eu. Eu te conquistei? Você também me conquistou. Ou foi uma menina aqui? E você lembra de mim? Lembro, pô. Ah, tá. Pensava que você não tinha lembrado de mim. Que é isso? Você é o Léo, pra quem eu tirei o chapéu? É. É. Sim. E você sabe que eu fiz a novela Carinha de Anjo, né? O quê? A novela Carinha de Anjo. Você tá na Carinha de Anjo? É. Tava, porque saiu do ar, entendeu? Você tá brincando? Tô brincando, não. Você tava na Carinha do Anjo? Não. Carinha de Anjo. E agora entrou no Carinha do Diabo? Ai, misericórdia. Não, né? Não, né? Não. O quê que você fazia no Carinha de Anjo? Eu era um menino que era bagunceiro, gostava de fazer... Ah, então você fez o que você é mesmo, né? É, mas... Agora, e aí? Eu fiz o Zé Felipe. Vai fazer outra, não? Só Deus sabe agora. Eles não gostaram de você? Eu espero que sim. Eles gostaram, sim. Vão te chamar de novo. Sim. É, então me chama aí, hein, gente? Qual é a menina mais bonita que tem na novela? Nenhuma? Tem, tem. A Siena é a única. Não! Olha! Todas são bonitas, mas tem uma que é melhor. E aqui, o que é que tem aqui? Vamos ver. Todas são lindas. Essas daqui? Você é um cavaleiro mesmo, hein? Tem que ser, né? O que é que você vai cantar? Você me conquistou e me seguiu. Ah, você já falou. Música baestra. Então vamos lá, gente! Vai! Mãozinha pra lá e pra cá, assim, ó. Leozinho, mais uma vez. Aqui no Vovô ao Gil. Vai! 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 Você do meu lado é tudo que eu preciso. Sentir o teu beijo, olhar de ti, o calor dos seus braços. Quero você do meu lado enquanto existir. Será que é amar o pecado? Será que tá tudo acabado? Não me deixe ir. E... Você me conquistou, você me conquistou, me fez louco de amor, você me ensinou, a ser quem eu sou. Você me conquistou, me fez louco de amor, você me ensinou, a ser quem eu sou. Vai! 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 Você conquistou apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo molhar, sentir o calor do teu espaço Quero você do meu lado enquanto eu desisti Será que amar é pecar? Será que tá tudo acabando e deixei? E você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Você me conquistou Me fez louco de amor Você me ensinou a ser quem eu sou Quem gostou dá um grito aí Aplausos